Bom dia, entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. E no Bom Dia Entrevista de hoje nós vamos falar sobre a saúde. É por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia a médica Arien Oldoni, especialista em reumatologias e reumatologia e também clínica geral. Bom, doutora, é um prazer estar recebendo a senhora que está chegando à capital da amizade. Acaba de abrir o seu consultório aqui. A senhora que também é da nossa cidade aqui. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Bom, queria que a senhora já falasse um pouquinho sobre essa sua especialidade que muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? A reumatologia, né? Qual é a área de abrangência dela e quem que as pessoas procuram aí geralmente? O que as pessoas mais procuram aí no seu consultório? Então, o reumatologista, então ele é responsável, é o especialista que cuida da parte clínica dos pacientes e ele vai tratar de doenças, tanto doenças autoimunes, que são aquelas doenças que, onde o próprio organismo, né? Cria meios de defender, ele acaba prejudicando o próprio organismo. Então, a gente tem, trata de doenças autoimunes como lúpus, as vasculites, artrite reumatoide e trata de doenças que afetam o tecido conjuntivo, que daí seriam as articulações, os músculos. Aí entra a parte de osteoartrose, né? A osteoartrite, que hoje em dia a gente chama de osteoartrite. Trata de doenças como a fibromialgia, que o paciente tem muitas dores, né? Tanto nas articulações como nos músculos. Então, é uma área bem abrangente, né? Que vai abranger tanto de crianças, né? Porque a gente pensa na reumatologia como doença de idoso, mas na verdade a gente abrange todas as idades, né? Então, a gente trata de pacientes crianças que têm muitas vezes doenças reumatológicas na infância. Trata de mulheres na faixa etária de 35 a 55 anos. E trata homens também, né? Tem a espondilite anquilosante, que é uma doença que afeta a coluna. Então, é bem... uma área bem abrangente, né? Afeta todas as idades. Isso que eu ia comentar, né? Agora, com a chegada da tecnologia, as pessoas têm essa tendência de talvez ficar mais sentada, ter o posicionamento incorreto. Isso tudo tem essa... acaba provocando essas doenças, né? Existe alguma doença que tem crescido e mais comum aí que a senhora vem olhando na sua área? Com certeza, né? Tanto pelo sedentarismo hoje em dia, né? Quanto pela obesidade. Então, principalmente a osteoartrite é uma doença bem prevalente, né? Que está aumentando muito a prevalência. E outros tipos de doença que a gente chama do reumatismo de partes moles, né? Que aí seria contraturas musculares, né? Toda essa doença justamente por má postura, né? Não fazer exercício físico regular. Então, todas essas doenças estão aumentando a prevalência. E a própria fibromialgia também está aumentando muito por questões também... A fibromialgia envolve questões de depressão, né? De falta de exercício físico. Então, a gente está vendo uma prevalência bem aumentada dessas doenças. Quando a pessoa deve... a senhora já falou em alguns sintomas, né? Mas quando a pessoa deve procurar o reumatologista? Quando ela já sente alguma dor, algum desses sintomas? Ou ela precisa... ela geralmente vem encaminhada por algum outro médico? Quando que ela chega até o seu consultório? Muitas das doenças são encaminhadas realmente por outros médicos, né? Que pensam nas nossas doenças por ver uma articulação inchada, dolorida. Mas qualquer paciente, assim, que venha... que tenha, por exemplo... Foi fazer um exame de check-up e viu um ácido úrico elevado, né? Que aí a gente tem a gota, que é uma das nossas doenças também super prevalentes. Ou quando ela começa a ter dores, que tomou uma medicação ali, um paracetamol não passou. Aí daqui um mês tem essa dor de novo. Pode procurar o reumatologista. O reumatologista é aquele que vai investigar essas dores, né? Vai saber se essas dores são autoimunes, né? Ou se não. E orientar o tratamento, né? Tanto com fisioterapia quanto medicação. Ele que coordena esse tratamento. A gente conversava aqui antes, né? A senhora me explicava que a senhora é formada pela Universidade de Caxias do Sul. Fez especialização na Santa Casa e também na PUC de Porto Alegre, né? Sobre essas e outras áreas que também a senhora atua, como a clínica geral. Eu também queria que a senhora falasse um pouquinho dessa área que também a senhora faz atuação de clínica geral, né? O médico hoje, clínico geral aí, como é que a senhora pode avaliar a importância desse profissional no mercado hoje em dia aí que está chegando, né? Que é o seu caso. Isso. O clínico geral é aquele que faz o primeiro diagnóstico, né? Então o paciente vem com uma queixa, pode ser tosse, pode ser alguma dor também. E aí o clínico geral é aquele que vai investigar, né? Aquele que vai pedir exames complementares, que vai analisar aquele paciente como um todo, né? Às vezes o paciente vai em vários especialistas e cada um vê aquela parte da sua especialidade, né? O psiquiatra vai ver a parte da depressão, o endocrinologista vai ver a parte, por exemplo, da diabetes. Mas o clínico geral é aquele que pensa no paciente como um todo, né? Que trata tudo, assim, vê as medicações para pressão, vê as medicações para diabetes, vê se elas estão adequadas e trata, né? E procura investigar todos esses sintomas. Então ele é o paciente que olha o paciente como um todo, né? Não as partes específicas de cada especialidade. Bom, doutora, a senhora acaba de abrir o seu consultório aqui em Erechim. Para quem quiser saber mais informações, também magendar uma consulta, né? Onde lhe encontra e como deve fazer esse contato? Então, o nosso consultório, então, está situado no centro clínico, né? Do lado do Hospital de Caridade, na sala 502. Muito bem. Bom, e a senhora também tem o telefone para contato já, o e-mail para que as pessoas possam enviar dúvidas também? Tenho, sim. O meu e-mail é arien.reumato.com. E os telefones para contato, então, é o 3712-1769 e 99713-5725. Bom, doutora Arien, estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero lhe agradecer e lhe desejar muito sucesso aí nessa nossa nova jornada, no seu consultório aqui em Erechim. Seja também bem-vinda aqui à Capital da Amizade novamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. E é um prazer estar voltando à minha cidade de Natal, né? Espero que eu possa ajudar muitas pessoas. Muito bem. O programa Bom Dia Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no nosso site, basta acessar www.tvbondia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.